O velório de Tainã Pereira da Silva, de 18 anos, foi nesta igreja de um bairro da periferia de Aparecida de Goiânia. Durante a madrugada, muitas cadeiras vazias e silêncio. Uma tranquilidade que não combina com a do coração do pai de Tainã. Um homem simples e trabalhador que tinha sonhos para o filho e enxergava muitas qualidades nele. E um menino muito amoroso, educado, de boa índole. Ele conversava com todo mundo bem, todo mundo amigo de todo mundo, um excelente menino. Tainã era um dos passageiros do carro da Uber que caiu numa emboscada no último domingo no setor 14 Bis, em Goiânia. Ele, um amigo e o motorista da Uber morreram. Quatro homens que estavam em dois carros fecharam o veículo e dispararam mais de 40 vezes. O carro ficou completamente cheio de buracos de bala. Foram 20 perfurações na lataria e nos vidros, mais de 40 cápsulas encontradas e três mortos. Segundo testemunhas, duas mulheres foram socorridas. A polícia também investiga se mais um homem estaria no carro e saiu ileso. O pai de Tainã não mostra o rosto exatamente porque tem medo da violência. Ele sabe que o filho não estava em boa companhia. Fizemos tudo possível que eu opus para ele. Ô filho, me ajuda, papai te ama, tudo que eu fiz. Agora, nós queremos saber o que é que aconteceu com tanto disparo dessa maneira, dessa natureza na cidade. Não sei. Além do jovem, também morreram um amigo dele, Murilo de Souza Santana, de 24 anos, e o motorista da Uber, o Wilter Douglas Dantas Leitão, de 25. O motorista era casado, tinha um filho de 4 anos e fazia bico na Uber. Ele era eletricista. A mulher dele desabafou numa rede social, que os dois estavam brigados quando o homem saiu para trabalhar. Lamentou não ter se despedido e escreveu. Eu queria muito dormir e acordar e nada disso ser verdade. Quero minha família de volta. O corpo de Wilter Douglas vai ser enterrado em Brasília, onde mora a maioria dos parentes. Na rua, que foi cena do triplo assassinato, os moradores estão com medo. Para o pai de Tainan, não importa se o filho estava certo ou fazendo alguma coisa errada. Ele só pede que o crime seja esclarecido e a justiça seja feita. A justiça que ter renda dos homens, da lei, para quê? Coloca na cadeia essas pessoas que fizeram essa covardia terrível. E aí